Conheço remédio para talarico My little drink Welcome to Rio Talarico safado, nós tipos em casa não mexe que vira peneira Lock carregada com o pé estendido de nós buscar um talarico Vou insultar ódio e subindo pode que eu mato um filho da puta Talarico arrombado, vai prender o lado, meu time é só jogador caro Cheio de ódio eu mato, o cavão tá bolado, meu amor, eu escuto essa porra Se mexe é camina, nós disciplina, eu te boto pagando minha Uzi Só vi nas jacuzzi, tu estive tipo se portando whisky mais caro E tu é viado, é meio frustrado, falaram que tua brocha é caralho Tira o sorriso do outro dia Tô puto caralho, se liga arrombado, se pego na rua é massacre Te p***o, de rolê com os mano, com a Glock no bolso de draco, na beca Me importado, mezinho nas putas, se encontro na rua, te meto sarrafo Chabando o cu de cocaína, gastando auxílio em heroína O meu soco é tipo smash, talarico desgraçado Fica esperto, se não morre seu arrombado De cash na bag, pique vipim, fudendo geral com a Glock Pink, yeah E o puss Gordinho safado, tomando house, se ligando a giz Do mano drago, então pega a visão, na próxima vez vai ser seu perdão Manu chão! 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 Manu chão!